e fala galera beleza trazer hoje vocês hoje de passam leitor 87 vou apresentar mais um mod vocês que é o mod de um vamo de 85 id que é um vamo mais um mod em br vocês é mais um modelo br eu vou apresentar pra vocês com detalhes aqui tá valmet 5 o matico não sei o que é isso aí mas tá aí um monte bem detalhado que eu comprei duas versões uma eu dei uma volta para ver se tinha sujável e tinha como vocês podem ver eu não sei se é o máximo de sujável que tem mas esse aí já tem sujável que no pneu foi só no pneu é por enquanto foi só no pneu e essa é uma versão zerinha em teoria zerinha porque esse ator de qualquer jeito é velho mas tá aí ó certo bonitinho acho até o pneu a massa ela o pneu do roblo um pouco deve quando colocar a pesa vai drogar um pouquinho mais é murchar quer dizer dobrar até um pouco errado mas é isso aqui atrás é bonitinho deixa eu mostrar aqui pra vocês dentro dele como que é ó deixa eu ver se o painel funciona ó painel não funciona mas tá igual ao real ó ali tem algumas coisas dizendo acho que eu descer ele para mostrar o que tá ali pra vocês você não sei é acho que é assim deixa eu ver aqui pra vocês como que tá dizendo isso aqui que será calma aí e que é isso ah tá acho que alguma coisa alguma coisa sei lá eu não sei que que é isso aí que tá mostrando aqui adesivo mas é isso eu tô aqui no mapa que eu apresentei pra vocês antes ali é no último vídeo é o sítio boa vista pra quem quiser o dólar dele volta aí no canal vai tá lá o vídeo é o último vídeo antes desse aqui é isso então vou pegar isso aqui ó já que eu não usei ele ainda vou mostrar pra vocês a velocidade que chega e tentar puxar alguma coisa com ele mas eu vi que ele não é muito bom pra puxar vamos aqui ó vamos dar uma volta por aqui primeiro aí depois até eu volto e tento puxar alguma coisa com ele aqui tem um 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 milharal pra colher ó pulou aqui tem um autolerim e o problema pra esse vomit nesse mapa é essa ponte aqui ó eu caí com dois aqui já enquanto eu tava testando o mod pra gravar pra vocês essa vez eu tentar passar por aqui que eu acho que vai ser melhor que passar com uma roda de cada lado desse buraco aí acho que é pior ainda mas acho que vai ser melhor que do outro jeito tá caindo sempre e é isso o mapa tá aí ó o mapa é bem pequeno era a última série que nós fizemos no fps 15 ia começar a ser nele mas não deu nós já meio que deu uma naquela época uma paradinha com o canal e desde daí já voltamos com o d7 talvez ainda vou começar a trazer mais gameplays do 15 porque tem uns mods que vai sair bem bastante bacana aí pra vocês no 15 então eu vou voltar a apresentar mods no 15 também então é isso vamos continuar aqui a passar de novo aí opa pulou aqui tem mais um terreno e eu vou voltar ali e vou ver o que que eu vou comprar pra fazer esse trator puxar pra ver se tem força só que eu tava vendo que nada original do jogo ou mod que eu tenho aqui é meio que ele aguenta então eu fiz uns pequenos testes e ele meio que arregou em vários deles aí vamos ver aqui alguma coisa bem fraca mas tem que ser bem fraca mesmo será que isso aqui dá? acho que esse aqui ainda é muito grande acho que é vamos tentar esse aqui vamos ver o tamanho disso se ele puxa esse essa grade aqui vamos ver se ele vai aguentar puxar essa grade ou se nem isso se ele serve vamos ver se tem força mas quem fez esse mod foi o pessoal lá da km mod que já fez alguns outros mods aí pro fs se vocês conhecem fez mais no 15 e no 17 também poucos mods deles e o trator já deu pra sentir que ele deu uma enfraquecida ali vamos ele num terreno qualquer aqui que tenha pra testar a força dele pra ver se tá aguentando puxar ou não vamos subir ali ó ali tem um toleiro bem pesado eu acho que nem vou botar ele ali porque ele vai peidar pra subir mas é isso tem umas marcas aqui acho que é minha deixa eu ver ah eu sabia que essa grama que tava marcando ó que eu já tinha passado aqui com uma grade uma ou outra grade mas é isso ó na subida ele tá gradiando a 6km por hora é dá pra você perceber que esse trator não é forte deixa eu ver se tem especificações dele aqui ahn cadê ele peraí acho que passei aqui vamos ver a garagem não ahn nessa eu errei de novo o negócio cadê pra cá aí ahn selecionar e ele tem 63 cavalos é o que pede certinho acho essa garagem aqui não ela pede um pouquinho mais ainda então ele é bem fraco você tem que achar alguma coisa bem simples pra você sair puxando eu acho que o máximo que eu daria pra ele puxar era um tanque de água ou uma uma charrete bem pequena uma carroça bem pequena mas ó dá pra você ver que ele sobe aqui bem mal vou virar aqui pra ver na decida qual velocidade vai pegar vamos lá vamos lá até pra virar talento vamos lá ah deixa eu mostrar pra vocês esses faróis ó tem esses faróis na frente esse atrás e esse outro que eu não vejo diferença alguma contativa mas é isso e tem umas sementes aqui eu acho na frente é o peclab é não decalb sei lá o que que é isso acho que é isso que tá escrito ali que as grades tava meio tampando mas é isso é deu pra ver aí o mod e você vai ter que achar um serviço aí bem fraco pra ele precisa usar na sua fazenda porque é um tratorzinho bem fraco então é isso galera esse foi o vídeo espero que gostem do vídeo aí e fui e